Chama seu viva Chama seu viva Chama seu viva Chama seu viva E também chama camisa E o turmival avisa Já é hora de jogar Chama seu viva Chama seu viva Chama seu viva Vem forma de energia Trazendo sua magia Para a roda abertoar Chama seu viva 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho